E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bora pra mais um vídeo aqui, bem bacana, algumas dicas que eu faço aqui de algumas peças torneadas, tá pessoal? Num torno aí, pra madeira, peças que eu faço assim ó, lembrando que eu estou aprendendo, tá? Então, ainda faltam algumas coisas ainda, e olha que maravilha ó, minha logomarca, tá? Que é coisa pra cinema, ó, algumas peças que eu já fiz aqui, passei porcelanato, falta finalizar aqui ainda 100%, e botar minha logomarca aqui, e olha que coisa mais linda, mais uns gamelos aqui, bem interessante, tá vendo? Falta ainda aplicar o porcelanato, uma terceira da mão, pra ficar bem bacana, tá? Olha essa outra aqui ó, hiper roxo, e nesse vídeo aqui pessoal, e nesse vídeo aqui, vou estar fazendo uma gamela aqui, mostrando pra vocês o desempenho aí, utilizando um pedaço de madeira desse aqui, que no meu caso, vai ser esse aqui ó, tá? Tô botando aqui uma espécie de castanha, alguma coisa pra mim, que eu criei aqui, pra mim poder levar esse aqui no torno, e botar um pino aqui, e começar a girar. Vê o que nós podemos fazer com um pedaço de madeira desse aqui ó, se dá pra sair alguma arte. Bora comigo. Primeira coisa que eu vou fazer é travar isso aqui ó, e levar ao torno pra gente poder começar a tornear. Vamos botar aqui. Lembrando que eu estou aprendendo a tornear, tá pessoal? Não sou fero nesse negócio aqui ainda não. E agora eu vou utilizar uma ponteira aqui ó. A ponteira pessoal é botada aqui ó, só que eu tenho que andar com isso aqui pra frente ó. Roscando aqui do lado, na manivela aqui ó. E eu vou encaixar ela aqui ó. Encaixou, vou andar aqui até a frente, e vamos botar o pino aqui ó, nesse travamento. Pra isso aqui não ter risco de entrar na madeira e fazer efeito cunha, eu sempre boto uma arruela aqui ó, na ponta. Entra só um pouquinho e a arruela não deixa mais ele entrar. Tá, eu faço isso. Travei aqui ó, vou apertar bem agora aqui, um pouco, só. Chegou, trava aqui pra não folgar. E agora vamos começar a alinhar aqui pra trabalharmos. Primeira coisa aqui agora pessoal, é alinhar o barramento e a gente vai trabalhar na parte de trás, fazendo a gamela, tá? Então eu vou primeiro alinhar isso aqui ó. Pra ter cuidado pra não pegar. Vou travar ele aqui agora. Dá pra ir um pouquinho mais pra frente. Travei aqui pessoal, ó. Agora vamos ligar, tá? Como esse inversor meu ainda não tem um controlador de velocidade, você dá um toque ali, deixa rodar um pouco e isso vai ficar balanceado, né? Eu adquiri recentemente aí um amigo aí, tá? Pra chegar um inversor de frequência, tá? Então eu vou dar um toque aqui ó. Vamos ver. Ó, observa que tá bem balanceado. Então agora eu vou trabalhar com a goiva aqui ó. Reabrindo aqui, certo? Eu não sei o nome de goivas ainda, tô aprendendo ainda, tá? Mas essa aqui foi criada por mim mesmo e não deixa nada a desejar. Então vou trabalhar aqui. E utiliza pessoal, uma luva, porque o cavaco bate no dedo, machuca demais, tá? Peta de couro aqui, um avental de couro, tá? Fica bem bacana. E uma máscara facial, pra você poder trabalhar. Beleza? Com mais facilidade, pra não ter risco de acidente. E caso venha algum cavaco maior, não tem risco de se machucar. Agora vamos botar a mão na massa ali. Vamos embora? E agora vai com calma aqui, porque a peça tá irregular. Quando ela começa a rodar, dá aquele efeito como se tivesse com falha, né? Então tem risco de acidente. Pronto. Se você observar, eu já deu um espaço bem grande aqui, ó. Então o que você vai fazer? Você vê que a peça tá ficando comendo aqui na ponta, né? Como ela é uma peça não é cilíndrica, é uma peça comprida, ela vai comer primeiro as pontas, pra ficar meio que oval. O que você faz? Aproxima aqui mais, ó. Vocês tão vendo o vão que tá? Então você vai fazer o quê, ó? Vou aproximar um pouco mais. Vai verificando se não vai pegar. Tá? A distância é boa. Você vai e aperta, tá? E verifica se tá 100%. Agora vamos trabalhar essa posição aí pra vocês verem como que o cavaco joga aqui, ó. Vamos lá. Dê um toque. Vai virando. Vamos lá. Vocês tão vendo que já vai comendo novamente, ó. Tá? Cuidado pra o dedo não entrar aqui, porque é perigoso, tá? E quando é uma peça assim que não é cilíndrica, não põe a mão porque ela tá de quina, tá? Ela tá de quina, o risco de se machucar é muito grande. Então acompanha rapidinho aí, dando uma torneada bem rápido aqui, pra gente deixar ela cilíndrica pra trás, pra depois girar ela e escavar essa parte aqui. Tá vendo, pessoal? Olha o tamanho do cavaco que arrancou aqui, ó. Era daqui, tá vendo, ó? Então você tem que ter cuidado, por isso que tem uma obrigação de usar máscara, tá? Você lembra que interessante? Deu um tranco aqui, ó, e arrancou o pedaço. Olha, pessoal, aquele pedaço que arrancou que eu mostrei aqui, ó. Eu colei agora, não esqueci de mostrar filmando aqui, colando, mas utilizei a cola aqui, a UDI Ultrafast, então é muito resistente. Então ficou bem bacana aí, ó. Certo? Depois eu tampo tudo certinho aí e fica show. Pronto, pessoal, olha como tá ficando agora a peça. Vai ficar bem rústico aqui, um jeito bem rústico, né? Essa parte curvada aqui, quando eu fizer a parte de trás, ela vai comer um pouco por aqui assim, vai ficar meio que com ondulações da peça. E agora eu vou utilizar essa goiva aqui, ó. Que é uma goiva chata, goiva reta aqui, pra mim poder deixar aqui bem igualzinho. Vou destravar aqui, ó. E voltar, tá? E agora eu posso tirar isso aqui, pra mim efetuar o corte ali. Top, né? Pronto, pessoal. Feito o corte aqui, agora eu vou passar uma lixa pra nivelar. E depois, com a cor instantânea, eu vou colar aqui, ó. Essa placa, pra servir como base pra botar na castanha, beleza? Pra me alinhar aqui, pessoal, um jeito mais fácil, mais rápido, eu prefiro com a politriz. Pode alinhar também com a goiva, tá? Mas assim, o prato reto, com a base rodando, fica bem mais rápido de alinhar. Ó. E sem contar que já fica lixado, né? Então, ao invés de eu estar passando a gorba, depois lixado, acabamento, assim já fica prontinho. A peça tinha rachado, e agora eu vou utilizar a cola em gel, tá? Vamos lá. Depois que botar aqui, isso aqui não tem muito que solte isso aqui daqui, ó. Então eu vou aproximar aqui, ó. E já fica alinhadinho, ó. Vocês estão vendo? Travou aí. O que é que você faz? Vamos travar primeiro a base aqui. E a bunda cola em gel eu consigo, ó, ainda centralizar, tá? E agora eu vou apertar aqui, ó. Dá pressão. Espera secar aí agora. Os dois minutinhos, e depois tirar e virar a pulsão. Pronto, pessoal. Depois de ter a cola aqui, passar os dois minutinhos, vou soltar aqui, ó. Tirar pra trás do carrinho aqui, certo? E agora for dar aqui, ó. Abrir a castanha pra poder encaixar isso aqui e retirar isso aqui. Pronto. Nós vamos remover esse parafuso aí. E vamos lá novamente, pessoal. Agora, botar o pino aqui e tornar a parte de dentro, né? Que é a parte mais desejada, que é a gente tá escavando a gamela. Mesmo processo, tá? Lava aqui e faz aqui, ó. Pronto, vamos escavar agora. Pronto, vamos escavar agora. O que que eu vou fazer agora? Vou tirar aqui o o barramento aqui, a parte do carrinho aqui. Beleza? E vou retirar essa com essa castanha aqui pra mim utilizar um aqui, ó. Com uma broca forte, né? Que é essa aqui, ó. Beleza? Comprei rapidinho aí. Pra ele poder efetuar o furo, fica bem mais rápido, né? E aí E aí E aí E aí E aí Tá vendo, pessoal? Então eu efetuei o furo aqui agora, falta só desbaixar aqui para a peça ficar praticamente pronta, né? E depois a parte do lixamento. Então eu vou efetuar aqui bem rapidinho o corte aqui para a gente poder ir para a parte da lixa. Comprei aí. Tá vendo, pessoal? Então eu vou desbaixar todinho aqui, vou aproximar mais o barramento aqui. E depois que eu finalizar todinho aqui, vamos para a parte do lixamento para a gente tirar e mostrar o resultado para vocês, que já está ficando bem bacana. Olha aí, ó. Vocês estão vendo? Que top. Esse efeito vai ficar, porque a peça tinha esse manchão aqui quebrado, mas é uma peça mais com decorativa também, beleza? Então, olha, pessoal, já dei acabamento já, deixei a peça prontinha já. O que é que eu vou fazer? Vou vir com uma politriz, melhor máquina para lixamento de madeira. Com a base reta, pessoal, eu consigo lixar aqui por fora a peça em rotação. E depois eu venho, ó, com o cogomelo de 15cm e dou acabamento na parte de dentro. Vamos dar acabamento aqui por fora, vocês veem, ó. Peça fica lixada agora. O que é que eu faço aqui, ó? Venho aqui agora e troco por um cogomelo aqui, ó, tá? Com alongador para dar espaço. E aqui agora eu consigo lixar a parte de dentro aqui, ó. Sem precisar, pessoal, de ligar o motor para ficar rodando aqui, ó. Não precisa. Se quiser, você pode. Vamos ligar. Aí você me fala, Claudio, eu não tenho a politriz. Pode lixar na mão, pessoal, do jeito tradicional mesmo, sem problema nenhum, tá? Só que assim você arquece a mão e demora um pouco mais para lixar. Então eu vou finalizar a peça aqui e tirar ela do torno para mostrar para vocês o resultado aí. Ficou bacana? Vamos retirar aqui agora, ó. Ó, ficou uma pecinha pequena, mas bem bacana, tá? Isso aqui depois eu tiro com a cunha. Vou mostrar para vocês como é que eu tiro aqui agora. E aqui falta só botar a logomarca, retirar isso, botar a minha logomarca e passar um óleo aqui nela. Vem comigo. Tá vendo, pessoal, que pecinha linda que ficou, ó? Num toquinho de madeira eu fiz aí, mostrei para vocês. Como é simples de fazer. E para remover isso aqui, eu venho com o formão, tá? Põe aqui, ó, escolha um lugar aí que tem mais jeito de você bater. E eu vou bater aqui, ó, para ela descolar aqui, certo? Vamos lá. Ou seja, aqui gruda mesmo, hein? Olha que eu estou dando porrada com força, tá? Ó. Tentar bater aqui mais uma vez, gruda demais, tá? Para quem acha que não vai grudar, que vai voar com a cola instantânea, está muito enganado. Pelo contrário, não quer nem soltar. Bora, meu filho, me ajuda. Ó. Soltou, tá? Ó. Não danifica a peça, a cola sai assim. Agora, pessoal, é só passar uma lixinha aqui normal e você tem uma peça prontinha. E depois, pessoal, vem aqui, ó, com as minhas logomarcas, que quem faz para mim é arte em cimentais, que é bem interessante. Pega a logomarca, pessoal, e põe aqui, ó. E fica muito top, tá? Fica bacana. A minha logomarca, quem faz aí, ó, é só chamar o pessoal aí, beleza? Está aí o contato aí na tela. Entre em contato com eles e crie a sua logomarca. Então, ó, você pode fazer peças no torno do formato que você quiser, do toquinho de madeira que você quiser, ó. Vocês estão vendo que bacana? E agora, pessoal, é só finalizar com óleo aqui. Deixa eu botar a minha logomarca aqui, que eu faço um furo assim, ó, com a broca fosne e venho e encaixo ela aqui dentro e colo ela com cola instantânea. Acompanha rapidinho aí, beleza? Pronto, pessoal, eu furei aqui, ó, certo? Ó, agora é só botar a logomarca aqui com cola instantânea e fica seguro e passar um óleo. E agora, pessoal, para não colar a logomarca, ó, cola a UD-UD. Um pouquinho só. Não põe muito, tá? E a cola em gel. Da UD-UD também é uma cola muito boa. E eu venho com a logomarca aqui agora e faço isso, ó. Verifica se não tá alto, ó. Tá vendo? Pra não ficar relando no fundo. Pra não ficar arranhando a logo. E fica assim, ó. Perfeitinho, tá? Peça limpa, 100% aqui, ó. Tirei toda a poeira. Tá limpinha, 100%. Vou forrar aqui na bancada. Pra não contaminar com a bancada. Depois que você faz, você passar o óleo. Eu posso utilizar, pessoal, o óleo, o cristal óleo. A cristal cera, que é uma cera de abelha com óleo mineral. Ou a cera triplação, tá? Que é uma cera com limonê. Uma cera mais completa, certo? É uma cera bem aromatizada do cheiro dela aqui. Mas primeiro aí começa com óleo, tá? Primeiro você hidrata com um pouco de óleo. Ó, pega o tratozinho aqui e vamos passar aqui, ó. Na peça. Depois de secar, depois de uma hora, uma hora e meia. Você vem e passa a cera. Ok? Porque é o tempo que a madeira absorve. Então fica lindo assim, ó. Olha que peça mais linda aí pra servir um petisco na mesa aí, ó. Vocês estão vendo que top? Então depois de secar aqui, eu volto com vocês pra gente poder passar a cera. Pra vocês verem que bacana. Pronto, pessoal. Passou um bom tempo aqui agora. A peça já secou, óleo já puxou. Tá? O que é que eu vou fazer? Pegar a cera agora. Pegar um pouquinho de cera. Só um pouquinho assim é o suficiente. E botar aqui, ó. Pegar um outro trapo seco, tá? E, ó. E vamos passar a cera aqui agora. Então começa a dar um brilho bem bacana. Então primeiro o óleo pra hidratar e pra a madeira puxar. E depois a cera pra finalizar e dar aquele cheiro gostoso que tem, tá? Tanto a cera de abelha como a cera triplação. Olha a diferença que dá agora. Tá vendo? Mas você esfrega, mas dá aquele efeito. Um brilho seco, né? Ó. Passei. Fica top. Aproveitei, pessoal. E passei o óleo nessa outra aqui, ó. Tá? Madeira chamada timborana, tá? Perdão. Imorana não. Uma madeira chamada tatajuba. Essa aqui é a famosa tatajuba, tá? Olha que bacana que ficou. Tá alguns buracos. Eu tampei aqui. Mas fica muito bonita. E aí, pessoal. Se gostou, dá uma likeada aí, tá? Esses produtos tá na descrição do vídeo aí. No site. Escuta o véio. Tudo na descrição. Então um forte abraço. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Olha. Chama. Top, né? Top, né? E aí? E aí? Obrigado.